O WBTC, teoricamente, teoricamente, o Bitcoin fica bloqueado numa conta, numa wallet, e aí eles emitem esse WBTC. Aí o cara pega esse WBTC, que obviamente existe uma entidade centralizada, através de wallets, que vão gerenciar o recebimento desses WBTC e alocação nessa wallet. Para poder fazer a emissão desse token sintético na rede do Ethereum. Até ali, teoricamente, é um para um. Teoricamente, é um para um. É um Bitcoin que entra, alguém verifica que entrou um Bitcoin desse lado, emite um WBTC, mas tem um nível de centralização aí que, obviamente, tem seus riscos. O problema começa quando esse WBTC é colocado no DeFi-A, que ele cria o AWBTC. Aí, você pega esse AWBTC, ele te libera um outro token, que é o A2WBTC. E você pega esse A2WBTC e coloca na Exchange 2, que recebe o A2W. Exchange 2 cria o BBTC, BWBTC. E por aí vai. Então, aí você tem um monte de Bitcoin circulando e alocado em várias exchanges, que não correspondem mais àquela quantidade de Bitcoins que foi alocado inicialmente no Smart Contract do WBTC. E aí, trabalhou com alavancagem, reserva fracionária e pode colocar um ecossistema inteiro em risco. Como já aconteceu, né? Nessa pane toda de terra, luna, quase colapsou. Quase, quase colapsou. Aliás, colapsaram vários, mas quase colapsou de uma maneira, tipo, incontrolável o ecossistema do Ethereum. Bisonho, bizonho, bizarro, bizorro, olhônho-lho, né? Alavancou, atrolho e entrou. É um problemaço, cara. A alavancagem é um problemaço. A alavancagem é um problemaço, né? A alavancagem é um problemaço, né? A CIDADE NO BRASIL